E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de vida de técnico Vamos fazer um teste aqui nesse nosso computador aqui, o Dell Dimension 5150 Vamos fazer o teste aqui comparando o processador de fábrica que ele veio, que é o 2.8 Pentium D Vamos colocar aqui o 3.0, o 3.2 e um Celeron 3.2 também, vai estar na jogada aí Mesmo ele não sendo compatível, vamos colocar aqui um processador Dual Core, né? Pra ver o que ele, o que que aparece, né? Beleza? Então acompanha aí, já dá o like, já se inscreva no canal se quiser se inscrever E brevemente terá mais vídeos também testando esse hardware aqui, viu? O computador pode ver que ele tá bem conservado e vamos tentar extrair o máximo dele aí Com esse processamento, beleza? Então vamos Bom galera, ele só é compatível mesmo com processadores de primeira geração, né? Que esses processadores, é, Pentium 4, Pentium D, né? Eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem aqui, por exemplo Esse aqui é um Pentium Dual Core E2160 De 1.8, deixa eu ver se eu tenho mais Esse aqui já é de 1.6, ó, pra vocês verem 1 MB de cache, 800 MHz Vamos fazer o teste nele aqui E não vai dar nada, pode ver a situação dele aqui Vou colocar aqui Vamos travar Vamos ligar aqui E Dar o power Não dá em margem, não estarta Vendo aqui O processador continua frio Mas tá ligado aqui, ó, o cooler Só que ficou com a luzinha alaranjada Até mesmo os Celeron D420 Eles também dão esse tipo de problema Vamos pegar um aqui Esse aqui é um Celeron 1.8, que é o 430 Que é uma geração também Mais É, posterior a essa, né? Original dele Então colocamos aqui Vamos ligar na energia Ligou o LED Agora Power A luzinha aqui continuou alaranjada Não aquece Entendeu? Não liga Então dá sinal de vídeo Agora por último Eu vou colocar o processador Que vai ficar nele Que vai Vamos ver de diferença, né? Quanto vai dar ali no CPU-Z Vamos encaixar ele bem aqui Vou deixar aqui somente em cima Não vou parafusar Porque não tem necessidade Por enquanto Ele tá bem encostado aqui Uma pasta térmica Vamos ligar aqui na energia E dar o start Bom, ele deu imagem aqui Vamos agora para o teste Agora é o Pentium 4521 Prescott O LGA 775, né? 90 nanômetros Intel Pentium 142.8 gigahertz 1 mega de cache A placa-mãe aqui conferindo A memória aqui conferindo O gráfico E benchmark Vamos aqui Verificar quantos pontos O benchmark ele vai dar 26 No single core, né? 25.8 na verdade E no multicore 5.2 Então é o Pentium 4541 De 3.2 gigahertz Memória de 1 mega de cache Placa-mãe aqui confere A memória aqui confere Vamos agora para o benchmark Siga o processador 31.3 E multiprocessador 61.8 Agora é o Intel Celeron 352 Cedar Mini 775 3.2 gigahertz A placa-mãe aqui confere A memória também confere Bem que marca No single core 41.1 No multicore 39.5 Como ele é um processador De 1 core só Ele deu esse resultado Pentium 4524 3.06 gigahertz Press-clot 90 nanômetros 1 mega de cache Placa-mãe aqui confere A memória aqui confere Agora vamos para o benchmark Agora vamos para o benchmark No single core 29.8 E no multicore 59.0 Bom galera Como vocês viram aí no teste Do CPU-Z Ele não tem muita expansão Não tem como colocar Aqueles processadores dual core Somente os processadores De primeira geração Os primeiros 775 Que existiram Então vai estar ali A lista dos que ele Do que ele É compatível E agora o próximo teste A gente vai fazer Eu até instalei ali O Windows 7 Coloquei 4 gigas nele E uma placa de vídeo GeForce 7200GS Vamos ver aí O que a gente consegue Tirar dele Desempenho para o uso Hoje em dia Inclusive vamos testar Alguns joguinhos casuais Beleza? Então o próximo vídeo Vai ser sobre isso Galera Não perca aí Um abraço a todos E valeu E valeu E valeu E valeu